Música Você acha que jogando ali onde o Ferreira tem te colocado na lateral é um risco menor de tomar cartão do que como volante? Porque como volante você tem que segurar alguma jogada, você tem que de vez em quando parar um contra-ataque que fica mais claro tomar um cartão amarelo. Jogando pela lateral direita, você acha que esse risco diminui um pouco? Com certeza, ali no meio de campo é um lugar onde tem bastante contato, né? Acho que na lateral é um desafogo, onde não tem menos contato. Para mim, acho que facilitou um pouco sim a entrada ali na lateral direita. Vai ser um jogo bem truncado, um jogo de bastante qualidade para os dois times, foi mérito dos dois times que estão nas quartas de finais aí. Mas isso vai fazer parte do jogo. Se tiver que tomar mesmo, vai tomar. E aí é torcer, passado que vem, fazer um belo jogo aqui. Você está à vontade para jogar na lateral direita? Depois que o Ferreira te colocou, no começo você teve alguma dificuldade, acho que você até pode confessar isso para a gente. Mas você já está melhor nessa posição? Você já está sentindo mais à vontade pela lateral direita? E acha que aí é o seu lugar no Botafogo? Ah, com certeza. Acho que agora me adaptei bem ali na lateral. Foi como eu falei no começo, acho que era questão de adaptar a posição. Graças a Deus eu consegui adaptar muito rápido a posição. Agora, só trabalhando mesmo para poder aperfeiçoar ali a lateral direita, para poder ter uma chance de voltar ao titular aí. Jogos com o São Bento, vai colocar frente a frente os dois times que menos perderam na Copa Paulista. O Botafogo perdeu um jogo só, o São Bento perdeu três jogos. E as duas melhores defesas, o Botafogo só tomou dez gols, o São Bento dezoito. Por tudo isso, isso pode levar o torcedor, a vocês jogadores a pensar que pode ser o jogo mais equilibrado, o jogo mais difícil, ou os jogos mais difíceis que o Botafogo pode ter na competição? Com certeza, acho que vai ser a partir das equipes que estão agora, de boa qualidade, então acho que vai ser cada vez os jogos mais difíceis. Eu acho que agora não dá mais tempo de erro. Então, um erro agora é prejudicado, então a gente tem que trabalhar pensando focado, sem ter erro, o mínimo possível de erro, porque um erro é fatal ali agora, não dá mais tempo de recuperação. Então, acho que o jogo vai ser bem complicado agora para a gente. Para fechar da minha parte, foram duas fases de classificação, o Botafogo conseguiu seus objetivos até com certa antecedência, com classificações antecipadas. Como você disse, é um outro campeonato, é uma outra fase, jogos de mata-mata. Exige uma preparação diferente, um nível de concentração maior. Como é que fica a cabeça dos jogadores às vésperas de entrar no mata-mata, como você disse, não dá tempo, não dá chance para ele? Com certeza, acho que agora é nada mais, nada menos que trabalhar bem a cabeça, estar bem focado para essa fase que é bem difícil. Acho que o Ferreiro e a comissão estão exigindo bastante da gente, é mais concentração do que parte técnica e física. Trabalhar bem o foco mesmo, a gente não dispersar dentro de campo, que às vezes acontece isso, mas é isso mesmo, acho que a gente está bem focado agora para essa fase do mata-mata, mas pretende fazer uma boa partida lá sim, sair de lá para dar alegria aqui para o professor Botafoguense. Bom, Carlão, boa tarde. Boa tarde. Um jogo diferente vai ser esse contra o São Bento, porque erros não vão poder acontecer, pela forma que a disputa agora mata-mata, como vocês estão trabalhando para esse jogo contra o São Bento das quartas de final, e o que é diferente do mata-mata e do mata-mata de final, se você consegue diferenciar pelo que você já jogou no futebol? Acho que você disse bem, não dá para errar, o que a gente podia errar, entre aspas, a gente já errou, já acertamos alguns detalhes, e o que diferencia é que mata-mata não dá, qualquer brecha que a gente dá pode ser fatal. Já fizemos boas campanhas na primeira e na segunda fase, jogos dificílimos, com adversários qualificados, e agora no mata-mata, diante da equipe de São Bento, equipe totalmente qualificada, esse ano mesmo eu tive a oportunidade de jogar contra eles na Série A2, conheço alguns jogadores, sei do potencial que tem do lado de lá, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte também, respeitando a equipe deles, mas a gente tem tudo aí para seguir adiante. Assim como o Botafogo, eles também têm uma força muito grande jogando na sua casa, no Walter Ribeiro, eles ainda não perderam, são cinco vitórias, cinco empates, mas por tudo isso, voltar de Sorocaba com um ponto, ou com um empate, até porque o Botafogo pode jogar, poder os resultados iguais, para você é bom, ou isso ainda, o Botafogo pode conseguir a vitória lá, pela que você já conhece, já fez jogo com eles na Série A2? É, acho que o importante é não perder, e não perder é o mais importante. A nossa equipe tem um estilo de jogo que sempre joga muito para frente, independente de jogar dentro ou fora de casa. A equipe deles é muito forte, na casa deles, assim como a nossa é aqui dentro também. Acho que vai ser um jogo bom, temos aí a vantagem desses dois resultados iguais, do empate também, a gente vai lá procurando buscar a vitória. se acontecer de ver o empate, também não vai ser ruim não. Só saindo um pouquinho das quatro linhas, você teve o seu contrato renovado, agora até o final do Paulistão, vai ser um Carlão mais motivado por causa disso? Lógico que você é um dos artilheiros da equipe, mas isso pode te dar mais moral, ainda nessa reta final de Copa Paulista, saber que você já tem um calendário para o ano que vem, sabendo que você tem um vínculo maior com o Botafogo? Muito, muito. Acho que, como você disse, a vontade de mostrar mesmo vai ser maior ainda. Se antes eu já vinha me dedicando mais, eu acho que agora vai dobrar, vai triplicar. Acho que vão querer saber por que ele assinou o Campeonato Paulista, um campeonato tão visado. Caso eu baixe, vamos dizer, essa minha guarda, vão dizer, ah, ele assinou o contrato, já mudou, já se acomodou. Então, não, acho que a cada dia, eu particularmente, a cada dia eu procuro me empenhar mais ainda, procurar acertar os meus erros para que eu possa melhorar a cada dia. E com essa motivação aí, quem que não quer jogar um campeonato Paulista, eu tenho que, eu sempre digo que eu tenho que retribuir o que o Botafogo me fez. Abriu as portas para mim, e agora está abrindo mais uma, desde que está confiando no meu potencial mais uma vez, pode estar um campeonato tão visado que é o Paulistão. Caralho, na briga pela artilharia da Copa Paulista, um concorrente forte saiu do par, o Enam com o São Bernardo, o São Bernardo está eliminado. Você vê caminho aberto para você, quem sabe assumir o topo dessa briga dos artilheiros da Copa Paulista? Olha, não vou dizer que eu não gostei, porque foi bom. Além do São Bernardo ser uma equipe qualificada, nós acreditávamos que ia muito mais longe, pela artilharia ali também, era um concorrente direto. Eu não entrei no campeonato pensando nessa artilharia, eu pensei em ajudar a equipe da melhor forma, mas atacante vive de gol, e eu sempre, sempre estive brigando ali pela artilharia. E graças a Deus estou no caminho certo, meus companheiros têm me ajudado bastante, mas agora é um concorrente a menos, tanto eu como o Vitor, até o próprio Caíra também, a gente tem tudo aí para chegar mais longe nessa briga na artilharia, e fazendo esses gols aí, a gente tem certeza que vai ajudar a nossa equipe. Cerrado da minha parte, não sei nem se a palavra seria azarão no começo, porque tem um time muito jovem, muitos ainda disputando o primeiro campeonato como profissional, no começo do campeonato, acho que poucos apontariam o Botafogo como candidato ao título. Aí nas duas fases, o time se classificou de maneira antecipada, tem ainda a melhor campanha, a partir de agora, ou até já há poucas rodadas, os outros times começam a ver o Botafogo diferente? O Botafogo hoje é um time muito melhor do que aquele que começou a competição? Eu acredito que sim, no começo, a cada jogo nós fomos evoluindo, fomos aprimorando mais ainda, em todas as partes. Entramos, como você disse, como um azarão aí, uma equipe que muitos colocavam, é uma molecada que não vai aguentar a primeira fase, mas nós não, nós o dedicamos, nós sabíamos da importância que é esse campeonato, acreditamos muito no nosso trabalho, professor também, toda a comissão técnica, para devolver o que a diretoria fez pela gente, acreditar num grupo jovem, que tinha totais condições de disputar um campeonato profissional, e a gente quer ir muito mais longe. Você não estava aqui em duas situações, a primeira foi quando ocorreu a eliminação por outro ano no Campeonato Paulista, acho que você deve ter acompanhado de longe, que o Botafogo tinha uma das melhores campanhas no Campeonato Paulista, e ficou pelo caminho na fase de mata-mata. Porém, muitos jogadores que estão aqui na Pau Paulista, foram vice-campeões do Campeonato Sub-20 Paulista, dessa forma de mata-mata, tinha a forma de grupo, depois foi para mata-mata. O que dá para tirar dessas lições? A primeira, uma frustrante, foi a eliminação do Campeonato Paulista com a melhor campanha, e, de um lado positivo, a maioria desses jogadores já passaram por essa experiência que o Botafogo vai enfrentar agora. Acho que aproveitar as oportunidades, o que dá para tirar. Como eu disse no começo, não dá tempo de errar. Eu não estava aqui pessoalmente, nenhuma dessas situações, mas pude acompanhar. Então você vê aí que, tanto no profissional, quanto no Sub-20, que os meninos estavam, é uma equipe que sempre chega, sempre chegou, pela camisa que o Botafogo representa. Nas quartas de final, foi uma coisa que acontece no futebol, poderia ter matado o jogo em algumas situações, acabou indo para as pênaltis, e para o pênaltis a gente sabe que qualquer um pode sair vencedor. E pelo Sub-20, chegaram aí na final, foram vice, então isso motiva mais ainda, porque chegaram, foram, chegaram quase lá, mas não conquistaram o objetivo. Então acho que tem tudo para ser nessa Copa Paulista, para a gente concretizar mesmo, esse ano de 2014, acho que ficou uma ferida aberta aí no torcedor do Botafogo, pelo que a equipe vinha fazendo no Campeonato Paulista, e que sabia que tinha todas as condições de ir mais longe. E na equipe Sub-20 também, acho que os meninos estão doidos aí para ser campeão, eu também, faltaram muito, faltou muito pouco para ele ser campeão Sub-20, e agora vão ter a oportunidade de ser campeão profissional.